E o Edson Funk Os moleque agora vão as mina cinturar Elas virão de costas e simplesmente vão encaixar É boa de um lado pro outro, cês fregando sem parar Agora, agora eu quero ver se os malucos vão aguentar Vem, ela senta devagar, rebolando sem parar Todo mundo sarreando, vem, 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 vem Ela senta devagar, rebolando sem parar Todo mundo sarreando, vem, vem, vem Eu, eu tô sarreando, ela tá sarreando O DJ tá sarre, 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 sarreando Bom de todos, cês fregando Eu tô sarreando, ela tá sarreando O DJ tá sarreando, bom de todos, cês fregando Vai, 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 vai Tô bom de todos, cês fregando Vai, vai, vai Desse jeitinho, ó Os moleque agora vão as minas se enturar Elas virão de costas e simplesmente vão encaixar É boa de um lado pro outro se esfregando sem parar Agora, agora eu quero ver se os malucos vão aguentar Ela senta devagar, rebolando sem parar Todo mundo sarriando Vem, 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 vem Ela senta devagar, rebolando sem parar Todo mundo sarriando Vem, vem, vem Eu tô sarriando, ela tá sarriando O DJ tá sarri-sarri-sarri-sarri-sarriando O bonde todos se esfregando Eu tô sarriando, ela tá sarriando O DJ tá sarreando, o bom de todos cê esfregando Vai, 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 vai O bom de todos cê esfregando Vai, vai, vai Desse jeitinho, ó Desse jeitinho, ó